Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz! Mais uma semana aí, mais uma atualização da lojinha pra nós, e eles finalmente trouxeram, como vocês puderam ver aí no nosso título e na thumb, a skin do Ultimate Mortal Kombat 3 do nosso querido Scorpion. Então a gente vai dar uma conferida aqui, como de praxe nessa skin, as paletas de cores e tudo mais, ele também in-game, e vamos dar uma olhadinha também com relação aos outros itens que eles trouxeram pra essa lojinha. Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem o nosso conteúdo aqui no canal, de Mortal Kombat e tudo mais, deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se não recebem os nossos vídeos, se estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o MeiaLua.net que tá aqui embaixo no comentário fixado, e também confiram aí o vídeo que nós publicamos aqui com o nosso React e detalhes do Akuma, do Street Fighter 6, e também sobre as novas informações aí do Multiversos que está voltando e vai ser lançado no mês de maio, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês caso não tenha visto, então acessa lá pra poder dar aquela moralzinha pra gente, beleza meus amigos? Então vamos lá, sem mais delongas, bora acessar essa lojinha aqui, deixa eu trocar a minha tela também, pra poder ficar mais fácil de vocês vislumbrarem aí esses conteúdos que nós vamos dar uma analisada neste exato momento, pra ver o que eles trouxeram pra nós. Vamos lá, buscando conteúdo novo, servidor dando aquela demorada, como de praxe né? Ó, estamos aí a 34 dias do fim dessa temporada, meus amigos, se Deus quiser lá, acaba rápido, poder vir umas skins condizentes aí com o chefe da temporada, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, itens premium aqui, nós já temos ele disponível, rapaz. Scorpion UMK3, mas daqui a pouco a gente chega nele, tá? Nós temos aqui também Saint Patrick's Day, ó, o Scorpion, essa skin dele aqui, basicamente um recolor com essas cores verdes, pretas, com alguns tons de vermelho ali, em alguns detalhes dele também, dessa skin no caso. E temos essa também Saint Patrick's Day, do nosso querido Sub-Zero, levando aí realmente esse mesmo esquema de cores aqui, tal. São skins exclusivas da lojinha, como vocês podem ver ali, o ícone né, no canto superior esquerdo, de cada uma dessas fotinhas aqui dos dois personagens, então é possível adquiri-las apenas com Dragon Crystals. Eu particularmente, embora seja de uma data específica ali, que eles estão fazendo como comemoração e tal, eu não vou pegar, cara, porque pra mim o que mais me interessa realmente nessa lojinha aqui, são as skins clássicas que eles trazem pros personagens, fazendo referência aí aos seus jogos anteriores. Essas aqui, pessoal, obviamente quem curtir, né, se você tiver Dragon Crystals aí à disposição, tiver farmado bastante ali, evoluindo a maestria dos personagens, claro que vocês, né, quem tiver vontade tem que pegar e tal, mas pra mim, para mim, né, na minha humilde opinião, não vale a pena por conta de ser apenas um recolor de skins já existentes dentro do jogo, né, então essas duas aqui pra mim não valem a pena. Vamos só dar uma conferida antes da gente ir lá pro Scorpion, pessoal, ó, nós temos aqui também a melhor da terceira temporada, tá? Eles trouxeram aquela coletânea das melhores skins da terceira temporada ali, que foi a da Criomante, pra gente poder adquirir também. Não sei quantos Dragon Crystals tá custando, porque como eu resgatei todas essas skins na temporada anterior, né, não aparece pra mim, mas se pra você aí na lojinha estiver aparecendo, deixa aqui embaixo nos comentários, só pra gente poder ficar ciente, principalmente eu, né, quanto que eles estão cobrando por isso daqui, beleza, pessoal? Skin Jornada do Herói Kung Lao, eles estão cobrando 120 Dragon Crystals, baixaram bem o preço dessas skins aqui, né, com base naquelas skins de história que a gente sempre resgata no santuário e tudo, eu acho que eles estavam cobrando mais. Só que, novamente, como eu sempre gosto de reforçar nesses vídeos que a gente faz uma análise aqui desses itens da lojinha, não comprem, não gastem seu suado Dragon Crystal comprando essa skin aqui do nosso querido Kung Lao. Por quê? Ela está disponível no santuário pra vocês resgatarem com moedas douradas, então, reparem que ali no canto superior esquerdo dessa fotinha dele, não tem o íconezinho lá, falando que ele é exclusivo da loja. Então, cara, não gasta o Dragon Crystal, não, mesmo que demore um pouco mais de tempo, de repente, pra você pegar essa skin lá no santuário, visto que ele é cumulativo, né, você vai resgatando ali, à medida que eles vão adicionando os itens das temporadas, tipo lá, sei lá, a gente tem os itens da temporada 3, aí iniciou a 4 e eles adicionaram mais itens nessa temporada 4. Os da 3 não são perdidos, você vai resgatando com o tempo, à medida que você vai adquirindo essas moedas douradas aí, então, não comprem porque ela está no santuário pra vocês pegarem, beleza? Temos aqui mais algumas Gears, que eu acho também que não vale a pena, como eu sempre reforço aqui nos vídeos, Gears, eu acho que não é necessário a gente ficar pegando na lojinha, porque a gente consegue farmar jogando Invasão, jogando Combat League e tudo mais, beleza? As recompensas também que a gente vai conseguindo aí no jogo, diárias, semanais e tudo, na verdade eu nem reparo se essas recompensas diárias e semanais dropam alguma espécie de gear, né? Eu já vi que skin dropa de vez em quando, eles colocam algumas exclusivas por lá também, normalmente recolor, né? Mas, reforçando, não vale a pena pegar gear aqui porque a gente consegue farmar dentro do jogo. Agora, bora pro nosso querido escorpetinha, que tá custando 500 Dragon Crystals, bom, mantiveram o preço aí do Smoke, o MK3, e não deram aquela facada na gente lá, como eles fizeram com a skin Kung Lao MK3 Camel, né? Que foram 780 Dragon Crystals, pelo amor de Deus, graças a Deus que tiraram isso daqui, porque tava vergonhoso ver aquele negócio. Agora, vamos ver aqui, temos aqui o escorpetinha com menos skins, né? Menos cores de variações aqui pra essa skin do MK3 dele, e a máscara. Acredito, inclusive, que seja por isso, talvez, tá? Isso é uma especulação minha, mas faz sentido, que eles estejam cobrando menos. Menos, porque normalmente são 6 paletas de cores, né? Pra uma skin específica. A do Sub-Zero do MK3, por exemplo, foi isso, né? Vamos lá, vamos adquirir aqui essa skin pra gente poder conferir as cores aqui de perto. Eu tava com 800 Dragon Crystals aqui, que eu deixei reservado, né? Do farm que eu fiz lá no Onslot. Agora eu só tô com 300, pobreza. Mas tá bom, faz parte. Vamos lá agora dar uma conferida na customização. Essa skin do nosso querido Scorpion. Vamos lá. Temos aqui... Várias skins diferenciadas aqui pro Scorpion que eles adicionaram, que eu fui resgatando ao longo do tempo aí. E temos... Peraí, não, peraí, 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 peraí. Nós temos que colocar a máscara clássica, né? Pra poder fazer jus aqui, ó. Essa skin, marota. Olha aí, meus amigos. Scorpion Ultimate Mortal Kombat 3. Disponível aí para resgate, galera. Assim como a skin do Smoke, né? Que, pô, essa aqui é bem similar mesmo. É muito da hora essa referência. Eu, como eu disse lá no vídeo do Smoke, que eu tô fazendo referência aqui. Eu sou um cara muito nostálgico. Eu gosto muito das skins clássicas e tudo mais. Por mais que as mais recentes possam estar melhor trabalhadas, né? Em termos de design, com mais detalhes, algumas coisas mais modernas e tal. Eu gosto demais, cara. Das skins clássicas. Então, sempre que eu vejo uma, principalmente do MK1, 2 e 3. E do Ultimate também, que é o caso dessa skin aqui. Eu não consigo, cara. Eu preciso pegar. Porque é muito da hora. Aí a gente tem algumas outras cores diferenciadas aqui pro personagem. Essa aqui é amarela, né? Básica. Essa aqui é uma espécie de laranja mesmo. Que eles colocaram nessa skin. Tom de coco ficou legal, inclusive, pra ela. Né? Show de bola. Temos essa daqui também, que dá um destaque maior pro preto e menos pro amarelo. Em alguns detalhes ali da roupa e tal, ó. Bem da hora também. Curti, mano. Curti essa mudança, essa inversão das cores que eles fizeram nisso aqui. E essa daqui, vamos ver. Ah, tá. Eles dão um destaque um pouco mais... Tem uns tons de laranja, alguns tons de amarelo e tudo aqui. Só que em outros pontos dessa roupa que ele tá utilizando. Curti também, cara. Não achei ruim, não. Embora eu prefira as clássicas, né? A cor clássica, vamos dizer assim. Gosto muito dessa daqui. Mas essa daqui também eu curti. Essa inversão que eles fizeram. Então, temos aí, meus amigos. Scorpion do Ultimate Mortal Kombat 3. Tendo uma giradinha aqui no personagem, ó. Pros detalhes. Muito da hora. E é isso, galera. Ele está disponível, como vocês viram aí no vídeo já, né? Na lojinha por 500 Dragon Crystals. Então, se você tem disponível e se você gosta das skins clássicas aí do personagem, manda bala, velho. Deixa eu só entrar aqui no modo treino rapidaço, gente. Só pra gente conferir... Ele in-game, né? Vamos lá. Eu vou até no... Eu vou nos fatalities aqui. Eu não vou aplicar um fatality no personagem nem nada, não. Canal YouTube, você já vira, né? Mas é só pra gente poder ver a pose de vitória do Scorpion. Boa. Vamos lá. Qualquer um aqui mesmo. Tá de boa. Olha que da hora de lado assim, mano. Que loucura. Mano, eu sou muito... Eu sou muito sim com skin clássica, velho. Olha. Sem tempo, olha lá. Cara, que da hora. Eu gosto muito, velho. De verdade. Vamos ver a pose de vitória. Top. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo essa atualização da loja pra vocês, como a gente sempre faz, né? E aproveitando pra poder mostrar também a skin clássica do Scorpion do Ultimate Mortal Kombat 3. Se você curtiu o vídeo, você já tá ligado pro esquema. Deixa aquele likezão aí. Se inscreve no canal. Estamos rumo aos 100 mil inscritos e contamos com a ajuda de vocês. E ativem o sininho das notificações pra vocês não perderem absolutamente nada. E claro, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião com relação a essa skin. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.